Fala galera, Frota na área. Duas semaninhas de sustento praticamente de graça pra gente. Vamos ver como é que tá esse ano o evento das cerejeiras. Mas antes de eu continuar, não se esquece de me seguir nas redes sociais. Procura lá no Instagram, arroba Frota Gameplays, pra você saber quando que eu vou dropar vídeo, quando que eu vou abrir live. É uma forma de você ter contato um pouco mais próximo com o canal nesse momento fora de tela e também saber o que eu tô aprontando por aqui. Agora sim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Por favor, não me coma. Te amo, Frota. Te amo. Por favor, não me coma. Mano, vocês são muito criativos pra Nick, velho. Na real, né? Doce balagota, salve Frota, bom dia pra nós. Tamo junto. Amém, cara. Zéphelin deseja ser seu amigo. Ok. Olha, o Zéphelin é meu amigo agora. Somos amigos, cara. Me chama pra tomar um café. Galera, confesso pra vocês que antes de mais nada, primeiramente, eu precisei de mais ou menos 3 minutos fazendo esse vídeo. Pra tiltar, xingar tudo e todos, passar nervoso e no fim das contas eu paguei pra ter meu visual. Porque, né? Tudo na Quest é negociável e eu não tenho mais tempo, idade, nem saco pra ficar brincando de simulador de clique. Mas no final das contas eu consegui o meu óculos rosa de Luna Love Good e aquela coisa, né? O homem de 30 anos que joga o jogo de fadinha 2D que tem o seu óculos cor-de-rosa não quer guerra com ninguém. Que demais! Nesse vídeo, a gente vai entender como que faz a Quest, vai ter uma gameplay minha com a Binocca passando raiva, e eu também vou falar alguns dos acertos e alguns dos erros desse evento, porque, né? Se for 100% só acerto, não é a staff do Bruno, é mesmo? Agora sabe o que é 100% de acerto? Essa é a mensagem do nosso patrocinador. A Quest em si é muito simples. Você chegou aqui no ponto 8 de pronteira, aqui perto do arco, fala com esse primeiro NPC, que é o Arlen. Depois que você fala com ele, é só se dirigir até as arvorezinhas e atacá-las. Nada ambiental aqui, ó. Chegou aqui na arvorezinha... Cadê? Essa daqui... Funciona, funciona. Aqui, ó. Cerejeira. Toma muito cuidado com esse prompt, ele te engana. Aqui não quer dizer que você consegue atacar a árvore. Deixa eu desequipar aqui, desmontar. Aqui, ó. Esse promptzinho, ele só fica meio que pra indicar que a árvore tá em cooldown. Quando a arvorezinha for ativada, ó, vai virar esse simbolzinho da espadinha. Ainda não consigo clicar. Não consegue, né? Aí, ó. Mudou o íconezinho da arvorezinha, a galera atacou. E agora é só catar os raminhos do chão. Olha, catei três raminhos. Que divertido. Que bacana. Roubei o cara que atacou, tadinho. Feito isso, cada arvorezinha tem um cooldown de cinco minutos. E cada árvore é independente uma da outra. Então essa daqui tá rolando cinco minutos, mas deve ter uma em algum lugar que você já pode estar atacando. Vai ter uma que daqui a pouco você vai poder atacar. Então cada árvore é independente entre si. Ah, frota, como é que eu sei qual que é o time de cada árvore? Boa sorte pra você. Como vocês puderam ver, vão cair vários raminhos e você vai ter que catar do chão. Quem tá atacando o sofre de desvantagem, porque você fica num ponto e o raminho vai cair no outro. Então quem catar primeiro leva e o problema é inteiramente seu se alguém te roubar. Coletando os raminhos, você fala aqui com ele de novo, com Arlen. E da primeira vez você tem que entregar 15 raminhos. Feito isso, basicamente acabou a sua quest. A partir daqui você vai ter a opção de fazer o visual. A chance de você fazer é de 10% e cada tentativa vai te pedir 10 raminhos e 5 ervas amarelas. Porque, né? Você ficou igual um idiota disputando pra tentar pegar o galho no chão, vai ter que pegar mais pra garantir. O miserável é um miserável. Eu consegui com 6 ou 7 tentativas, a Binoca conseguiu com 3. E depois de você conseguir pegar o visual, fala com ele de novo. A cada 2 raminhos você vai ganhar 1 bolinho cerejeira. Com esse mano aqui do lado, gatinho, que é o nebuloso, você entrega 5 raminhos e você ganha o consumível. E não é o consumível ruim, na moral. Com essa mocinha aqui, você fala com ela pra doar todos os seus raminhos. E por doar, entenda que você não vai ganhar absolutamente nada. Mas quando o servidor inteiro doa essa quantidade aqui de valores, ela vai abrir uma loja com essas quantidades, nesses horários aqui, pra todo mundo poder comprar, custando 10k cada bolinho. Então é bem de boas. Com 10k cada zene, tu compra 1.000 bolinhos. Cara, 1.000 bolinhos tu consegue jogar aí tranquilamente, suave, upar, fazer instância, fazer tuas quests. É bem de boas. Antigamente dava até pra jogar WE com esse consumível. Hoje em dia eu não sei como é que tá o dano, então eu não posso opinar. Não tô lembrado não. Agora sabe onde é que eu posso opinar? É você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Mandar pros amigos, deixar um comentário. Galera, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda aqui pro algoritmo do YouTube entender que vocês curtem os vídeos, papo reto. E eu também tenho um super convite pra te fazer. Se você gosta do meu conteúdo, se você aprecia o meu trabalho, clica aqui embaixo na opção Seja Membro. Você ganha acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro que todo mundo, acessão a Discord do Clube de Membros, sorteio todo mês somente pros membros e uma infinidade de outros benefícios. Então faz essa boa, faz essa braba e o mais importante, você vai tá apoiando esse canal, fazendo esse sonho um sonho vivo. E por falar no Clube de Membros, eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que me apoia diretamente, em especial ao Patrick Abino, Fisanal, ao Mário Batista, Cleide Soliveira, Felipe Fortuna, Roberto Jandaya e ao Buda por me apoiar o nível de apoio. Fala galera. Pessoal, eu queria virar um bolinho de cerejeira só pra ser um consumível pra vocês me consumirem. Isso ficou meio estranho, mas tudo bem. Então ele é? É. Por fim, mas não menos importante, se você falar aqui com um nublado, nós temos um pequeno gacha, você entrega 20 raminhos e 5 ervas amarelas e tá aqui a lista do que pode vir. É muita vontade de ter uma chave da cachua, então, tigrinho agradece. O pior que dependendo do evento, dá pra tirar realmente bastante chave, mesmo com essa chance aqui. Gabriel que o diga no evento lá dos pacotes de doce. Mas agora vamos ver na prática como é que foi. E aí, chegamos aqui, fala com o Orlyans. Sim, vou trazer. Orlyans, Orlyans, é a mesma coisa, é esse cara aí. Tá, falamos com o menino aí, com a Arlen. É, vai crashar meu jogo, crashou não. Ah, agora a gente tem que destruir os raminhos cerejeiros. Cadê a binoca? Ah! Que droga, não tá indo. Barra showshop, obrigado, não quero showshop agora, obrigado. Não tem, pois é, autoclick aí não vai. Cinco minutos, tem que esperar. Eu não sei se tem broadcast ou não. Eu vou ficar esperando na frente de uma aqui. Deixa eu ligar meu autoclick, porque, né? Agora é só deixar aí. Na hora que... Na hora que aparecer... O bagulho dali. Ah, pega os raminhos, pega os raminhos, pega os raminhos. Porra, eu não peguei nenhum rabinho, aí é foda. Ué, tinha um monte de gente perto de... Tinha um monte de gente perto de mim, bando de abutre do... Vai tomar no cu, seu desocupado. Tá certo que eu recomendei que vocês façam isso, eu façam essa quest, mas não ao mesmo tempo que eu estiver fazendo, né, ô caralho. Puro. Me deixa um, meu amigo, eu não tô tirando nem pra mim, quem dirá pros outros? Acho uma árvore só pra você e fiquem, porque pelo amor de Deus. Não dá, tem um c***ado aqui, um carente filho da p*** me seguindo aqui, deve ter visto a p*** do Nick, vai se f***er. Nunca viu gente famosa, me deixa, não me toca, garoto. E é uma p*** de umas árvores que tem, as outras não tem e tal, mano. Eu tento ser um criador de conteúdo fofinho pra falar Olha, gente, que legal esse evento, que demais! Mas não dá, velho. Mano, umas coisas assim que... Cara, eu passo três minutos na p*** desse jogo e eu falo Mano, por que que vocês fazem essa m*** desse jeito e não fazem uma desse outro? Tô que pariu, bicho. Não, eu já tô tiltado. Só dá pra fazer em fronteira? Só. Aí, ó. Pronto, aí. Aí, foi. Pega um, pega dois. Pega... Mano, eu peguei dois raminhos, velho. Ah, mano, vai tomar no... Vai se f***, velho. O que tem que fazer? Vai se f***, mano. Tu tem que catar quinze. Pra cada tentativa, mas dez por cento de chance de pegar o visual, mano. Vai tomar no... Tem como, f***ado. Ai, meu Deus, mano. Tinha mais outra aqui na outra árvore. Tô com três. Tô com três. Aí, óbvio que o cara que chegou do meu lado, de todas as classes que podiam chegar do meu lado, quem foi que chegou do meu lado? Marroaceiro. Não, uma p*** de um mercador com propulsão do carrinho, né? Obviamente. Obviamente. C***, velho. E nem adianta tu ficar corto-clique nessa p***, porque o NPC da árvore tá no lado e o bagulho é o hitbox pra tu começar a atacar e fica do outro. Ai, mano, não dá, velho. Não dá, mano. Tô ficando velho pra jogar esse jogo. Tem mais saco pra certas estupidez, tá ligado? Peguei dois só. Desgraça. O cara sabe cada árvore que já vai cair. Chato isso. É, ué. Feio de gás. O pessoal tá vendendo a 75k a cada um, né? 75k a cada raminho. Eu não consigo comprar nem 10, porque eu tô sem dinheiro nessa p*** de chá. Mas é isso. Na falta de... Na falta de paciência, pode comprar e ser feliz. Quais são suas super-pauções de novo? Eu sou rico. Às vezes nem na falta de paciência, na falta de, tipo, E consegui mesmo, porque, pô, eu vim aqui. Tô aqui. Aí, tamo esperando. O cara abatou aqui, eu consigo pegar um outro... Pô, é muito pouco raminho pra muita gente. Não, é uma... É aquilo que eu falei. Tem vezes que cansa ter que falar o óbvio. O cara que fez a... Desse evento, ele não pensou, tipo, pô, não vai ficar desigual? Uma classe não vai ficar melhor do que a outra? E a galera aqui é novata, não vai querer farmar? Será que vai conseguir? É uma estupidez, assim, que esse bando de filho de uma... Acomodado do c***o, já não tá mais nem... Tem... Tá mais nem aí, tipo, ah, f***, se tá ruim, f***, se vai continuar ruim. Ó, tá aí, eu, literalmente. Acabou de cair uma árvore, tinha três peão, limparam a árvore. Aff, velho, não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, mano, tinha um bioquímico, um meca, e acho que um rk. Classe de montaria, né? Ô, pai, me dá paciência, calma e plenitude, porque se me der mais dois centímetros de braço, eu quebro a cara desses filhos da p***. E você não pode ser a pessoa que tá batendo, porque quem tá batendo tem altas chances de não ficar. Ah, não, tipo, é umas paradas assim que não faz muito sentido, velho, tipo... Tá. Esse Saori aqui, ele já sai de todas as árvores. Bom pra ele. Acerto, ah, miserável. Que te ensinou isso? Então, 75k vai ser... Tem um de 73 aqui. Qual que é o nome, hein? Raminho? Isso. Raminho de flores. Partiu. É aquela coisa, né? Nesse valor, cada tentativa de pegar o visual vai sair a um cacá, mais ou menos. Então, eu tenho 14 tentativas. 14 tentativas e muita fé. Meu amigo, são 11 horas da noite de uma terça-feira, pô. Tenho que ir pra cá na minha manhã cedo, pô. Tem um cara que vai ficar igual um corno, filho da p***, clicando nessas p***. Tá maluco? Eu achei ele bem gay, então eu gostei. Tipo, pra abrir a quest aqui no Raminho, depois você tem que estar entregando 10 erva amarela, é isso? Uhum. Caralho, é real. O óculos parece o óculos da Luna. Brabo. Olha, tem um Raminho, 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 peguei um Raminho, peguei um Raminho, peguei um Raminho. Ai. É, ouve bem. Aí, porra, consegui, chupa, consegui com um monte de tentativa, mas é isso, f***. Eu consegui com 3. Eu consegui, acho que foi umas 7, sei lá, 7, 8. Mas tá vendo? É, muda o diálogo, eu tô fazendo o caso, mas ele fala que só faz um bolinho. E aí é duro, tá ligado, frota a Ragnar. Tá pra cá, enviar. Peraí, tu vai ver a Luna, vai ser agora, se liga. Cadê, 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 cadê? É, Lézé, pai, a própria Luna, olha no Discord aí, Vinoca. Cadê você? Tô muito gata, menor. Quando eu era adolescente, eu tinha um crush na Luna. Falo mesmo. Não sei por que ela não ficou com o Harry, olha assado. Chip aleatório. Enfim, f***, sou a própria Luna Lovegood. Cara, eu acho que ele é melhor do que for só ficar com a Gina, porra, só pra dizer que ele vai ficar na família lá. A Gina, a Gina dos livros, ela é muito mais do que a Gina dos filmes, é um cadáver ambulante, andante, mas tudo bem. Ai, gente, que legal, sua própria Luna, gostei, gostei, gostei da referência. Valeu a pena, tô um pouco menos estressada. É isto. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Então é isso, galera. Essa foi a tristeza da semana. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os prós e os cons desse evento. Prós. 30% de HP é um valor ok, bem agradável. Você pode spamar na macro, você vai se curar rápido. Então, dá pra spamar ali, colocar na macro com o spam de skill junto. Eu acho que fica bem legal. E tá começando ou voltando a jogar. Eu paguei 75k em cada raminho, como vocês puderam ver. Então, se você tiver paciência, dá pra fazer ali os seus 10, 15, 20kk só catando os raminhos do chão aqui no evento ao longo dessas duas semanas. O que é que você faz com 20kk nessa economia aqui dobrou nada, né? Mas, pelo menos, vai poder, sei lá, abrir sua cafra, pegar teleporte e, ao mesmo tempo, se você não tem tempo ou simplesmente não tem saco e só quer torrar dinheiro mesmo, a mesma coisa. Dá pra comprar tudo, ser feliz e, basicamente, só falar com o NPC no mesmo lugar e é bem tranquilo. Agora, vamos lá. Vamos falar dos coins desse evento. Sério, galera, papo reto. 2024, ano de descobertas espaciais, ano que a IA deu um salto, deu uma evolução aí no aprendizado, ano que o Cibam se aposentou e a galera aqui no Bro ainda tem que clicar no chão pra catar item, pra ir pro inventário, clicar de item por item, de um por um. Não, não, na boa, não dá. Um salve pro meu amigo Ryusa, que sempre fala que ele não volta no Bro simplesmente pra não ter que ficar mais clicando no chão, porque ele não tem mais saco pra isso. Por que que o Raminho não pode simplesmente aparecer na tua bag? E o que é pior, como a Binoka falou e como vocês puderam ver no começo do vídeo, quem tá atacando de um lado ainda tem a desvantagem porque o Raminho cai do outro. Então, o cara simplesmente pode tá pensando, vai, ataca aí, trouxa. Quando o cara termina de atacar, o Raminho cai e o cara já catou metade e foi embora, pô. Aí o cara que ficou atacando, fica um cara de tacho. Podia fazer um sistema pra aparecer um número aleatório de Raminhos na tua bag? Podia sim. Podia fazer, tem como fazer, mas os caras simplesmente por acomodação e por preguiça não querem fazer. Aí frota, mas aí fica muito fácil, cara. Ataca a árvore, aparece um número aleatório de Raminhos entre 1 a 10 e aí tu tira, sei lá, 2, 3, 4, de modo que tu precisa atacar umas 2, 3, 4 árvores pra conseguir o número que tu precisa. Tá bom, né? De boa. Outra coisa que não faz sentido nesse ponto é justamente a questão de quem se movimenta mais rápido consegue roubar mais. Dito isso, tu vai ver só RK e bio fazendo, basicamente, ó. Pessoal aqui com o impulso no carrinho. Aí frota, mas você tá chorando muito, faz um bioquímico pra você também, amigo. Não é esse o problema, eu tenho 4 bioquímicos culpado. Ô, seu merda. Caramba, o que é brabo. Porra. A minha questão é a seguinte, quem começou a jogar esses tempos, ou quem tá voltando a jogar, vai ter que fazer um bioquímico também, por puro capricho do servidor, de privilegiar uma classe ou outra. E simplesmente só quer curtir a quest, como eu queria fazer com a minha WL, porque, cara, eu tenho 60 bonecos 175, pô, eu quero logar minha WL. Tem problema nisso? Aparentemente, pro jogo tem, né? É o tipo de parada que a staff, muita gente estúpida, não pensa, parece que não tem intelecto pra isso, mas que pode afetar negativamente a jogatina de muita gente. Aí frota, mas você tá sendo chato. É, né, mano? Infelizmente, eu tenho que ser, eu tenho que vir aqui e falar o óbvio, porque, aparentemente, tem gente que não sabe o que é o óbvio. Devia saber, mas não sabe. O quanto de uma empresa bosta e acomodada que simplesmente não tá nem aí pra nada além de lucro. São esses tipos de detalhezinhos que podiam ser corrigidos. Tipo assim, não é nada grandioso, mas você mexe uma coisinha aqui, outra aqui, pô, o bagulho já fica bem legal. Mas os caras não se importam nem um pouco, né? Na cabeça deles, se tu achou ruim, tu quita. Você é um cliente descartável. E como se eu já não tivesse massacrado a staff o bastante, aqui vai o meu fatality. Cara, duas semanas de evento. Esse evento antigamente durava quatro semanas, ou um mês. É, sacanagem. E no topo disso, como se não fosse o bastante, podia ter conjugado esse evento de cerejeira com, sei lá, mapas especiais pra galera upar tranquilo, tendo consumível ali pra potar, pra recuperar HP. Um corredor fantasma. Apesar de que falaram que o corredor fantasma vai ter ali um revamp na questão dos consumíveis, então vamos esperar pra ver. Mas a questão é, esse é um excelente evento de consumível, o melhor que nós temos na real. E a empresa desperdiçou ele por duas semanas, no momento que não tem nada pra fazer no servidor. Absolutamente nada. E tudo vai ser deletado no dia 28, então nem adianta você tentar estocar. Só quem vai aproveitar é a galera que joga WE, porque é onde você ainda vai ter que potar bastante. Ah, e o que que fizeram mês passado durante os mapas especiais? É o evento da pipoca, que é infinitamente inferior. Poste, hein? É esse tipo de cagada que eu mesmo me sinto chato por ter que vir aqui e, novamente, falar que é óbvio, que é uma bad call. Mas os caras não estão nem aí, de novo. Então é isso, meu time. É eventinho pra gente tocar bolinho por duas semanas, pra não ter onde usar, né? Vamos usar isso aqui aonde? Na OGH Sombria? Fazer o quê, né? No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.